E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Então galera, vou estar mostrando aqui a minha nova casa que eu mudei pra cá agora. Acabei negociando outra casa, tô nessa agora, vou mostrar ela aí pra vocês, beleza? Começar pela frente aqui, atualmente eu tô dentro da cozinha aqui, vamos ali na frente. Tá saindo pra fora, vamos sair, tem até um gato ali na minha areia, ali, aqui a frente da minha casinha. Pra sinal, é bem alta, bagunça que o móvel quebrou na hora de descer do caminhão. Comprei uma areia aqui, que eu vou modificar algumas coisas nela, um montão de areia aqui, portão bem filé, cimento alhado aqui, tijolo, que eu vou fazer uma modificação aqui, né? A bagunça do piá aqui, brinquedo aliado, quebra tudo, brinquedo dele, tem até um patinhozinho, coisa antiga. A churrasqueirinha tá detonada aqui, vamos fechar de volta. Vamos fechar, vamos fechando. Mostrar lá pra trás, o corredor aqui, bem grande. Toca tá lá, ó. Ó, tem um pátio bem grande aqui, ó. Tá de terra ainda, né? Ô, é de, acho que é jabuticaba, essa fruta aqui, eu não lembro. O que que é? Dá na terra aqui, cuidado pra não se sujar tudo. Ó, aquela outra fruta ali, eu não sei o que que é. Tá na terra ainda. Bem grande, a casinha minha aqui, ó. Falei no outro vídeo, pra mim é um paraíso, minha casa, né? Só que eu quis mudar da outra lá. Ela também era boa, mas eu quis, né? Ali é, ó, tipo um lavanderiazinho, ó, garar, sei lá. Vou arrumar tudo isso aqui, tá bagunçado por enquanto, né? A gente arruma, né? Vai arrumando aos poucos. Caso quando a gente pega, nunca é. Igual a gente quer, né? Ó, tipo um. Tudo isso bagunçado aqui. Tanto, marca de lavar roupa, tudo. A baicona aqui do Piau. É, que nem eu falei, a bagunça. Montar um tijolo. Ó, a áreazinha aqui, mais ou menos. Vamos entrar lá pra dentro agora, né? Mostrar, ó, cozinha bem grande. Ó, o detalhe, ó. Piazão aqui, tá dormindo ainda, né? Põe a cama aqui provisoriamente. Eu vou providenciar o quarto dele aqui, né? E... Isso aqui eu vou modificar tudo. Cozinha bem grande. Bem porta ali, bem filé. A porta... Top mesmo. Portona, filé mesmo. E patrão. Por sinal, a porta dessa é bem caro. Se eu for comprar, não é barato. Tá, bagunça aqui do caramba. Arrumar isso aqui, né? Tudo. Curtindo, olha aqui, ó. Tampar tudo. Claridão, né? Fogão, top. Aí eu tô de... Chinelo aqui, de topona. Chinelo de meia. Então, galera, ó. Pode ver aqui. Rua aqui é bem mais alta. Ó, é bem mais alta do que na rua. Aqui, né? O lote, né? Aqui também. Cerâmica, bem filé mesmo. Então, o pé da porta aqui. Ó, cerâmica. Tá zeradona. A filé, cerâmica. Bem bonito. Pode ver aqui, ó. Também. Aqui é mais alta. Porque essa parte já é mais alta. Tem mais. Mais bom ainda, né? Bem aterrada mesmo. Ó, cerâmica aqui é diferente. Só que é... Cerâmica de primeira mesmo. Tá as bagunçinha que eu... Não arrumei ainda. Nossa, toda casa aqui é a mesma cerâmica. Ó. Tá um pouco bagunçada aqui, mas... Vamos arrumar, né? Isso aqui. Fogãozão. Filé. Tá tudo... Tá tudo... Um pouco de bagunça, mas... Vamos arrumar, né? É o mais detalhe. Tô mostrando aqui da cerâmica. É um pouco diferente da outras. Aqui está de cozinha, acho. Não foi o que eu ponhei, né? Foi o antigo dono. Não sei por que que... Ó, cerâmica diferente, né? Da cozinha. Mal gostei da cerâmica. É boa mesmo. E aqui é bem aterrada a casa, né? Isso que é a vantagem. Mas é esse detalhe aí, né? Então, aí a casinha, né? Ó a outra porta da sala aqui. A porta bem filé também. Bem top de madeira. A madeira é... Boa mesmo, né? Resistente. Ó a sala. Tá bagunça aqui. Tô arrumando ainda, né? Quartão. Vamos abrir aqui. Vamos entrar aqui. A mulher tá... Dormindo ainda. Vamos acender a luz aqui, tá? O arzão pra refrescar a memória. Ó a bagunça aí, ó. Meu Deus. A roupa dentro da caixa, papelão ainda, mas tô providenciando, providenciar outro guarda-roupa, uns dois mais, sei lá. Quarto é bem grande também, por sinal. Ó a cortina, bem top aqui, ó. Bem espaçoso os quartos aqui. Ó, é grande pra caramba, esses quartos aqui. Vamos apagando, né? Aqui, apagar a luz, economizar. Luz não tá barato. Eu guardo a roupinha também, tem que pôr a outra porta dele. Aqui, a dispensinha, né? Futuramente, meu esposo quer. Arrastei mais a roupa aqui, tá tudo aqui. Quebrou o guarda-roupa e o acômodo. Quebrou a mudança, é triste mudança, é ruim por causa disso. Aqui, a quer fazer a lavanderia, né? Futuramente, vamos fazer, né? Olha lá, folha arada de bi ali, hein? Tá bem grandinho aqui, a dispensinha. E o mais filé dessa casa, que é o banheiro. O banheiro é muito top. Muito top desse banheiro, ó. Banheiro é de patrão mesmo. Luz quadrada aqui, letra quadrada. Última geração. Ó, o banheiro é top demais. Banheiro aqui. Muito filé mesmo. Ó. Ó, patrão, janela de alumínio. O banheiro é filé demais. Vazão, filé. Box. Top demais esse banheiro aqui. Foi gasto uma... A ex-dona aqui, gastou uma... A grana preta, boa. Ó, a grana preta nesse banheiro aqui. Gastou uma grana, boa. Ó, é bem foadinho, certinho, alinhadinho, tudo. Porta, filé, cerâmica, azulejo, né? Cerâmica do chão. Ó, bem de primeira, né? Ó, piazinha aqui, banheiro também é bem filé, torneira, tudo. Ó, espelho, ó. De patrão, né? É, tudo. Filé mesmo. Ó, as coisas. Pendurar a roupa aqui também, bem massa. Ó, pendurado a toalha. Esse aqui também, né? Ó. Filé pra caramba. Coisinha. Pendurar aqui a toalha. Esse, pendurar a roupa, acho que é algo suja, né? Foi que sujou. Ó, divisão do box. Bem massa. Ó. Fechou, ó. Fechadinho mesmo, hein? Nada de água pra cá. Fechado, hein? Tá meio suado, hein, né? Quando toma banho. Água quente, água morna. Sua tudo. O vidro é bem top, aquilo bem grosso. É de patrão, hein, esse. Banheiro. Filé, meu. Tomadona. Coisa de primeira mesmo. Vamos abrir, vamos sair. Continuar o vídeo ali, mais um pouco, né? Coisa que eu não... Quis filmar, né? Quis filmar, né? Porque tá bagunçado. Acabei de mudar, né? Ó, janelinha aqui, né? Telona, que nem eu fiz outro vídeo, a TV zona aqui, gigantona. E aqui é a roupa desse bolso aqui, né? Não tirei, não arrumei ainda, né? É roupa espalhada pela casa inteira, porque... Ó, vamos encostar lá fora. Ó, vou mostrar de novo. Lá fora. Aqui, ó. Tem uma chuva aqui, ó. Caiu uma chuva e parou. Agora tá nublado o tempo, pô. Então, pessoal, essa é a minha casa. É o paraíso, né? Pobre tem uma casa, é muita coisa. Ah, vamos apagar a luz. Esqueci, né? Luz tá caro, não dá pra gastar à toa, não. Esqueci, também. Vou botar aqui na dispensa e apagar a luz. Pronto. Ó, bem pintadinha aqui, ó. O relógio é um digital aqui. Essa capilha tá meio fraca dele, hein? Adoro esse relógio. Relógio digital aqui. Topo demais. Até ele faz tempo já. Outra coisa que eu esqueci, o Lúcio aqui, ó. Isso é filé demais. Lúcio, isso aqui é caro, hein? Se for comprar, não é barato. Três donas. Colocou aqui, ó. Filé demais, Lúcio. Vai três lâmpadas. Se quiser pôr três lâmpadas, coloca. É, sei lá. Quem quer gastar energia, vai pôr, né? Vou pôr alguma só, né? Uma tá bom. Mas, se quiser, é uma coisa bem enfeitada, bem bonita, né? Fica bonito com as... Três, né? Fica mais bonito, né? Uma sala é grandona. Opa, fogo. Fugindo. É isso aí, pessoal. Foi o vídeo da minha casa nova que eu mudei aqui. Né? Acabei fazendo negócio. Tamo aqui. Vou pegar o negócio. Ficar mais um pouquinho, né? Vai encerrar o vídeo. Só fazendo aí. E... Tamo essa pra minha casa. Negociei. Tamo agora aqui agora. E... Fazer os... Vídeozinho aí, né? Pra vocês ver. Pra quem... Vai se inscrever no canal. Já se inscreveu, né? Não sei. É isso aí. Vou... Encerrando o vídeo. Fiz só o vídeo mostrando a minha... Nova residência aí, né? Em nova fase. Inscreva-se no meu canal aí. Ative o sininho. Deixa o like. É isso aí. Vamos, valeu. Tchau.